Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro e ontem, adivinha que horas, a gente foi dormir. A gente ficou fofocando e conversando até as quatro e meia da manhã, gente. Eu editei o vídeo, a gente ficou conversando, comecei a subir o vídeo e aí cada um foi pro seu quartinho e eu tô, vou falar a palavra porque é o que eu tô mesmo, eu tô P, puta, que meu vídeo ainda não subiu. Ele carregou 41% à noite, então eu tô com muita raiva porque eu não tô conseguindo liberar os vlogs e esse vlog é de terça-feira ainda. Aí eu acordei hoje, 8 da manhã, com passarinhos cantando e, não sei, eu acordei muito bem disposta porque normalmente eu durmo, eu gosto de dormir e eu sou muito dorminhoca e jamais que eu dormiria 4 da manhã pra acordar às 8. Então eu acordei muito bem disposta, eu dormi 3 horas e meia só. E aí eu já editei o vlog de quarta-feira, que ficou gigantesco, eu editei o vlog de quarta e eu quero muito postar, mas eu não consigo. E é isso aí, eu vou, daqui a pouco a gente vai gravar um vídeo de Get Ready, se der tudo certo. E eu preciso chamar eles pra gente se começar, eu tô muito desgraçada. Mas não, não estou cansada, eu estou animada, bem disposta. Gente, vamos gravar um vídeo de Get Ready agora e fizemos uma gambiarra. Pegamos móvel de tudo quanto é quarto, uma bagunça. Estamos aqui, vamos gravar agora. Café da manhã de hotel é a melhor coisa do universo. Você me ficou triste da vez que você foi hostel e não tinha tanto café da manhã assim? Ah, sim, né? Tipo, não tem nada, mas não ligo muito, na verdade. Gente, estamos na van agora, indo pro evento. A Giovanna está aqui. Eita, a Giovanna, segurando o forninho. A Clau, o Lu, a Laís ali atrás. E a Laís vai explicar como que vai funcionar o evento. E lá, gente, excelente. O evento se chama Maqui Instant Artistry. Seria, sei lá, uma maquiagem instantânea, arte instantânea. E, na verdade, pra que todo mundo perca o medo de brincar com maquiagem. Então, é um evento que acontece fora da loja da MAC, no shopping, mas na área comum do shopping. E tem vários iPads com dicas de maquiagem. Então, quem quiser aprender como fazer um delineado super rápido e facinho, vai lá, vê o que te olhar no iPad. E os artistas da MAC explicam pra você na hora como fazer esse olhinho gatinho, por exemplo. Então, assim, você pode tirar várias dúvidas express de maquiagem no evento. e é super legal, super divertido. É pra que todo mundo perca o medo de se jogar na maquiagem. Uhul! Uhul! A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem? A gente já pode passar para a etapa seguinte, que é só? É o coletivo. O coletivo é muito importante. É o coletivo da Fabiana, que vai já olhar para o nosso vídeo para vocês. Por que o coletivo é para o All Wear? Porque ele dura muito na pele, ele fica em um acabamento bem natural. E é legal para ele virar aproximadamente 15 horas. Então você fica com a pele corrigida, para a visão corrigida por mais tempo. E é o que a gente busca hoje, né Fabiana? Sim. Exatamente. Uma das coisas que a gente acha que a gente tem medo do coletivo, é que algumas pessoas acham que o coletivo marca a jornalização de suspensão, de como ele vira. Então, a mulher é que se movimenta junto com a pele. Então, ele não vai. Esse efeito desejado de mental, de latar, ele não vai fazer. O mundo é mais importante, já para fazer as funções para a gente. É que a gente tem o coletivo, mas ele é necessário. Daqui a gente, o dia inteiro, a gente tem uma diferença de cor. A gente tem a olheira. E não o coletivo que a gente tem, eventualmente, tem as filas. Não o que a gente tem, né? A gente tem o coletivo. E esse pincel, como? Então, esse pincel é um pincel, né? Esse pincel é um pincel. É um pincel específico, na verdade, com a sombra. Vai dar marca de botas costurizadoras. Então, aí já dá uma coisa de visão para o retivo também. E é legal para o coletivo que deixa um aspecto bem natural e bem espalhado. Exato, né? Então, não vai fazer isso de uma casa, uma esquina, outra mesa, com a cidade do sol. Então, eu adoro. Eu vou usar um pouquinho de pincel. Na verdade, isso aqui é uma base em pó. A gente faz com papel de pó e base. Eu vou usar, dá tanto, gente. O professor João já vai falar também. Dá tanto. Por quê? Porque eu quero uma quantidade que eu estou trabalhando com o mesmo partilho aqui. Que só uma zona tem. Para tirar o excesso de dele. Eu quero manter esse físico natural que a Beatriz que a gente tem aqui. Para que essa pele fique o mais regístico possível. Para que isso não apareça a verdade. E esse pincel, João? Então, esse pincel... O número também são muito núcleo, sabia? Qual tinha? Um 27. Um 27, obrigado. Então, esse pincel é um pincel bacana que vem com a coleção da Lúmia Clássica da Marte. E agora ele vai ficar com a linha fixa. Ele é metade fibra sintética com fibra natural. Então, a gente tem as duas opções. Você pode depositar um pouco mais e vira um pincel. Você pode estimular. Então, é um pincel maravilhoso para você aplicar dois produtos entre dois e três. Gente, e aqui a gente tem uma pele fresca, natural. Sem parecer... A Beatriz, ela chegar embora... Sabe esse namorado que tem um gerido na maquiagem? Ele vai achar que ela está mais bonita, se não é que ela está maquiada, né? A gente tem um grande preço. E aí, Sofia, é um pincel. Se for organizado ali, a gente faz um pincel. No shopping, um produto, alguém que lhe põe, que é maravilhoso. Um pouquinho só de pincel para a gente ficar carregada em essa pele. Porque no Brasil a gente nunca vai celebrar toda a vida. Podemos insistir disso. Então, porque a capacidade só nós temos duas. Que ideia é essa, a gente fica com o recalque. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado, Júlia. Obrigado, Fabi. Obrigado, gente. Gente, chegamos agora no Shopping Vila de Mall. A gente almoçou com a Fabiana Gomes, que, meu, é um barato, muito engraçado. E a gente veio aqui no Vila de Mall pra ir na loja da Mac Pro. E tava um super trânsito, a gente pegou um puta trânsito pra chegar. Mas chegamos, a Cláudia tá aqui e falou... Oi, gente. Dá um oizinho. Rio de Janeiro, gente. Adoro o Rio. E é isso aí. Esse shopping é muito legal, é muito chique. Então, eu não sei se eles já subiram. A gente tá pra subir lá em cima, né? Vamos subir, então. Esse shopping é bem chique. Da última vez que eu vim pro Rio, pra evento da Ford, a gente passou aqui. É muito legal. Tem a Forever, que eu quero dar uma passadinha. E tem lojas muito legais. E, assim, é um shopping bem bonito. E eu nunca fui numa loja da Mac Pro, sabia? Da Mac Pro. Nunca fui. Ah, então. Eu já fui, mas... É, o legal é que tem coisa aqui diferente, né? Aham. Eu tô muito animada. Eu quero até ver se eu compro umas coisinhas. Olha que lindo. Que maravilhoso, gente. Ah, o bobo incrível. São 3 mil reais. Ele é assim, é um palette que vem vazio. Aí você pode montar. Você pode fazer ou ele de sombra ou de blush. O de blush vem em 6 espacinhos pra você escolher as cores aqui, ó. Você escolhe aqui as cores e aí compra só o refiozinho e encaixa aqui no palette. E quanto custa isso? O 49 completo, o insert de dentro e fora a paleta. Que é 29 com 20. Isso é 49. Mas no pan... Isso só ele. E cada refiozinho, o do blush é 89. Da... 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 É 30... É quase o 40, né? É 39, né? Enquanto a embalagem normal do blush... É... É... É 99% ou 119, né? Vale mais a pena você fazer uma paleta? Sim, sim. Não, muito mais. Fora assim, que pra carregar, né? Tipo, não fica levando as bolinhas ou vários blushes pra quem costuma ter bastante mais casa. E aí aqui eu vou montar o de... E você pode montar que você for que você mais gosta e só usar essa paleta eternamente. Exatamente. Tem a de 4 também, eu tô mostrando a de 15, mas por exemplo, tem de 4, tem a dupla. E a de 4 é baratinha, acho que é 29 reais, né? É 29. Ó, e essa aqui é de 15. Essa não é possível tirar a sombra daí pra ver o nome depois. Encaixa. Dá pra tirar. Dá, eu sei. Então eu tenho ou com a unha, eu geralmente eu empurro, ou com... É sempre no... Em clips, alguma coisa toda. É sempre no ladinho direito pra... Ah, tá. Entendeu? É super fácil. O que eu acho mais difícil de tudo é se eu quero tirar isso aqui e fazer de blancho. Às vezes eu troco pra não carregar várias. Ah, mas é tranquilo. Aí é que vocês vão escolher essas cores. É que eu vou pegando o refil de cada uma pra ir montando o palette. Gente, o seguinte, a gente acabou de chegar na loja da MAC, MAC Pro, e eles deram pra gente um super presente. A gente pode montar uma paletinha de sombras com 15 cores, que é aquela que você escolhe as sombras e monta a sua paleta. E uma de blush também. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu mostrei um pedacinho que ela explicou como que funciona. Nossa, eu tô meio zoada. Como ela explicou como que funciona, você pode montar com as cores que você quiser. Você compra só o refil e coloca na paletinha. Eu vou escolher e vou mostrar pra vocês. Eu sou bem mais neutra, então eu vou pegar umas cores mais usáveis, assim. E aí eu vou pedir ajuda dela pra me falar o que que rola, o que que é legal, o que que vende super. E aí eu mostro pra vocês. Mas eu tô tentada a comprar várias coisas. Eu vou passar esse produtinho, que é o Lip Mix, na cor Red, que é tipo um vermelho bem aberto, que normalmente eu não uso muito. Eu vou experimentar. Então, com um pincel pra boca, aqui pra você ver, nós vamos aplicar o nosso Lip Mix, tá? Que é o Red. Ele é tipo cremoso e ele seca. Ele seca, tá? É um produto, assim, que vale muito a pena ter na Necessaire. Ainda mais pra arrasar à noite. Porque ele fica bem sequinho. Bem sequinho. Mas ele é confortável, sabe? Vamos lá. Essa cor é maravilhosa. Essa cor é. Essa cor é pra arrasar agora, no verão. A gente começa pelo centro da boca, tá? Ó. E vou puxando. Olha. Gente, eu vou mostrar a maquiagem que ela fez em mim, que é incrível. Eu tô usando o Lip Mix na cor Red, que é mais pro laranjinha. Lindo. Tô louca pra usar. E aí, eu fiz um delineado com pigmento glitter. Esse chama Pink. Por cima do preto que eu tava, olha, ficou maravilhoso. E aí, eu peguei vários produtinhos. Depois eu mostro pra vocês o que eu vou levar pra casa. Muita coisa legal. Gente, estamos ainda no shopping. Peguei um sorvetinho. Esse aqui é da Mil Frutas. É de queijo com doce de leite. Mas, meu, não tem gosto de queijo. É muito bom. Estou aqui com a Mai. Oi. Que foi de Mac pra... Você é mais seguro garantido, porque... E a Raquel. Olá. Eu estou no meio de duas ruivas. E a Nina vai entrar pro clube. Elas estão me, tipo, convencendo, mas... A Fabi já entrou, só falta você. Mas calma, vamos calma. E aí, a gente vai agora no terraço, no deck. Aqui é muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já fiz um vlog aqui, quando a gente veio no evento da Ford. É, tá tudo super escuro. Quando a gente veio no evento da Ford. E aqui é muito gostosinho, assim. Então, eu vou mostrar pra vocês. Uh, produção! Olha, assim que eu gosto. E o pessoal tá ali na frente. Também pegaram o sorvetinho. Olha, gente. Isso aqui é um deck. Deixa eu passar aqui. Eu gostei dessa cerveja. É, o negócio de cerveja saiu. Gente, estamos no avião agora. Luta aqui. Olá. As meninas estão lá atrás. E a gente tá indo pra São Paulo. Pra casinha. Olha, meu glitch ainda tá... Ainda tá no lugar. Ainda tá intacto. E eu tô morta. Com... Não, aquele... Mixed Media. Ó. E aí, estamos indo pra casa. Até quem tem? Estamos mortos. Mortos. E a gente vai viajar amanhã de novo. Cedinho. O seu é cedinho também? 11 horas da manhã. Amanhã, meu voo, é 8 horas. É, não. Estão cedas. 8 horas. Eu tenho que sair de casa às 6. Gente. Cheguei. Super acabada. E a melhor coisa que tem é tomar um banho e tirar a maquiagem. E... É isso. Agora eu tô subindo um vlog. O vlog de terça-feira. Eu ainda não consegui postar. E aí eu vou deixar carregando nos vídeos. Editar o vlog de hoje. E, gente. Partiu cama. Amanhã eu levanto às 6. Na verdade, às 5h30. Porque eu tenho que me arrumar minha mala ainda. E eu vou pro aeroporto pra Salvador. Então é isso, gente. Tá, tipo, super corrido. Essa semana tá louca. Mas eu espero que vocês gostem de acompanhar. Quando tem bastante coisa, é bom mostrar. Às vezes não tem muita coisa. Então fica meio chato. Então é isso. Um beijo. E até mais.